O Cordeiro que foi morto Força e poder Ele não é o Cordeiro que foi morto Ele não é o Cordeiro que foi morto Ele não é o Cordeiro que foi morto De receber glórias Honras Força e poder Ele não é o Cordeiro que foi morto 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 Ele não é o Cordeiro que foi morto